Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje vocês vão aprender a fazer aqueles efeitos de luzes, né? Aqueles neon, entre aspas, nas tatuagens Antes da gente ir para After Effects, vocês vão precisar baixar um plugin que se chama Saber Vou mostrar aqui para vocês, é exatamente esse plugin aqui Você vem aqui, vai estar Saber, você vem em Download, tem tanto para Mac quanto para Windows Bom, aí aqui já no After Effects, a primeira coisa que a gente tem que fazer, claro É trazer a nossa imagem, né? Para Timeline, no caso aqui eu já trouxe Que é o meu projeto, aqui está aqui a minha imagem A gente vem em Track Câmera, se você não estiver vendo o Tracker aqui Você vem em Window, vai ter Tracker aqui embaixo Com o Layer selecionado, você clica em Track Câmera Se aparecer uma janela, você dá OK Vem Advanced, clica em Detail, Análises E desmarca o Auto Delete Points Across Aqui ele já terminou de analisar Vocês vão ver que apareceram vários pontos, né? Coloridos em cima da tatuagem E aí o que a gente vai fazer primeiro é ver aonde você quer começar o efeito, né? No caso eu vou começar aqui no olho do Freeza Então eu vou fazer o seguinte Eu venho com o mouse e seleciono um ponto onde eu quero criar Deixa eu aparecer o alvo Clico com o botão direito, Create Solid in Camera Vai aparecer um quadrado Você vem aqui do lado esquerdo Aperta a tecla S no teclado E vai aparecer Scale Você aumenta o tamanho do quadrado Numa proporção ali maior do que a área onde você vai trabalhar Bom, feito isso, agora você pode correr pela timeline E você vai ver que o quadrado fica bem ali onde você criou, né? Bem no tracking E o que a gente vai fazer agora é desmarcar o olho aqui, né? E dar um zoom no olho Com a tecla H eu seleciono e arrasto para o meio para centralizar Bom, se você ir lá e clicar de novo no olho Você vai ver que cobriu a área do olho, né? É isso mesmo que a gente quer Aí aqui a gente clica com o G no teclado Para selecionar a ferramenta da máscara E eu vou começar a criar a minha máscara Clico e arrasto Seguro Alt Coloco essa perninha para baixo Vou arrastar um pouco mais para cá Arrasto para baixo Para ela ficar uma máscara perfeita Clico aqui, seguro e arrasto de novo Aí aqui eu vou ajustando Mais ou menos o tamanho que eu quero Beleza Clico fora, clico de novo no layer E agora eu vou criar uma máscara para a bolinha do olho ali, né? Seguro Alt e arrasto Pronto Está feita a nossa máscara Agora eu vou voltar aqui para ver, né? E você vai ver que o olho dele ficou roxo Aí eu venho em Effects & Presets E digito Saber Se você instalou o plugin vai aparecer Aí aqui no modo Você vem e seleciona Screen Aí aqui no Effects & Controls Você vai ver que apareceu o Saber Você vai ver Presets Clica em Select, né? Logo do lado E você vai ter várias opções O que a gente vai trabalhar agora Vocês podem escolher qualquer uma aqui, né? Depende aí da forma que você quer Vou escolher o Neon mesmo Vou escolher uma cor Colocar um roxo Beleza E aí você vem em Customize Core Core Type Saber E coloca em Layer Masks Aí ele vai ficar em volta da máscara que a gente criou Certo? Aqui eu vou voltar E beleza O que você pode fazer aqui ainda É brincar um pouco aqui Na opacidade, né? Na opacidade não Na intensidade Vou dar um zoom aqui pra você enxergar melhor Aí você vai ver que ele altera Aqui no caso eu vou deixar 84 mesmo Aumentar um pouco aqui Aí é uma questão de gosto, né? Então eu volto aqui Beleza E o efeito que eu quero dar aqui pra esse olho É fazer ele piscar Então pra fazer isso Você escolher selecionado Aperta a tecla T no teclado Clica no reloginho, né? Stopwatch E aí ele vai criar um keyframe E ali tá 100 Só que a gente quer que ele comece em 0 Então ele ficou 0 Command ou Ctrl Segura E aperta a setinha pra frente umas 5 vezes Pra ele uns 5 frames pra frente Aí você aperta e coloca 100 de novo Eu vou copiar Esses keyframes Coloco mais umas 5 casinhas Ctrl V Mais 5 Ctrl V Aí ele vai começar a piscar Beleza Só que aí aqui eu quero que ele termine em 0 Feito isso O próximo passo aqui que eu quero fazer É que quando o olho termina de piscar A cabeça dele aqui comece um brilho Então eu vou criar aqui Um sólido Eu venho e seleciono o meu layer principal Clico em 3D Camera Tracker E clico em algum ponto aqui em cima da cabeça dele Create Solid Aí ele vai criar outro sólido Clico em cima do sólido Aperto a tecla S E aumento o tamanho Beleza Aí eu desabilito de novo Que nem a gente tinha feito anteriormente Aí agora eu vou dar um zoom 200 é muito 100 tá bom Seguro com H No teclado E arrasto com o mouse Para poder enxergar certinho Aperto o G E agora eu vou criar uma máscara Em volta da cabeça dele Certo, aí aqui eu terminei de fazer a máscara Que o próximo passo é Habilitar aqui de novo E vou lá em Effects and Presets E digito de novo o Saber Aí ele vai aparecer ali de novo Você vai lá em Mode E muda para Screen E aquela mesma história A gente vem aqui Escolhe Neon outra vez Você pode escolher qualquer um ou outro Mas a gente vai escolher Neon Vou escolher a mesma cor do olho Então eu venho no primeiro que a gente criou Clico na cor Comand C Para copiar Venho na cor aqui do de cima Que a gente acabou de criar Ctrl V E dou OK Ele vai ficar com o Neon da mesma cor Aí a gente vem em Custom My Score Saber Layer Mask Agora ele criou Na cabeça ali do Freezer E aqui a animação que eu vou fazer É o seguinte Vou fazer ele andar Então para fazer isso é fácil A gente vem Eu vou selecionar aqui 100 de novo Centralizar para eu enxergar melhor E aí Aqui o olho acaba de piscar Deixa eu arrastar um pouco mais para cima O olho acabou de piscar E aqui eu quero que ele comece o Neon Então eu venho em End Offset E diminuo isso aqui para 0 Aí eu ando mais alguns frames Coloquei uns 15 frames mais ou menos E aí eu coloco para 100 Aí agora você vai ver Dando play aqui Que o Neon faz o caminho da máscara Que a gente criou Só que não para por aqui O que eu quero agora Vou fazer o seguinte Venho com o cursor bem aqui Onde a gente criou O primeiro E aqui eu venho em Mask Evolution Clico no reloginho Está 0 E vou arrastar bem em cima Aqui da bolinha Onde o Neon termina E vou colocar O número 2 Vamos ver como ficou agora Vou colocar aqui Para a gente enxergar tudo Dá play Certo Beleza Aí o que eu posso fazer aqui agora Vou copiar Né Essa opacidade Comando C Clico no de cima Aperto a tecla T Vai trazer opacidade também Aí aqui Eu quero que ele comece A piscar também Então eu vou colar E vamos ver como está ficando Opa É que aqui ele apagou Então aqui eu vou ter que criar Mais um keyframe Para ele ficar sem Certo Agora está certo Vamos ver Certo Então aqui é mais um Que a gente criou Agora eu vou criar Um outro Neon Em volta do freezer Aqui um Neon branco Bom, beleza Aqui eu terminei De fazer a máscara Vou voltar aqui no tamanho Vou habilitar o olho aqui de novo E faz um preset de novo Saber Aí vai aparecer aqui do lado Seleciona o Neon outra vez Clico aqui no modo Esqueci Screen Customize Core E aí Layer Masks Aí agora ele ficou ali em volta Só que eu vou deixar aqui uma cor branca Agora Para combinar Aí você vê que o olho pisca Aí começa a fazer ali na cabeça A cabeça começa a piscar E aí eu vou fazer o corpo piscar junto Com a cabeça Na hora que começar a piscar O corpo também vai começar a piscar Então eu vou só selecionar aqui a opacidade Comand C Clico no Layer T no teclado Para trazer a opacidade de novo E colo aqui exatamente Igual ao Layer de baixo Aí ele vai começar a piscar junto Só que aqui eu preciso colocar o zero Vou colocar um zero aqui bem próximo Vou dar um zoom aqui na timeline E aqui colocar zero para não aparecer Então eu queria mais um keyframe ali E agora vamos dar um play para ver como está ficando Bom, beleza Agora outra coisa legal que a gente pode fazer aqui Vou criar em volta dele aqui Como se fosse aquele key Seleciono o Layer principal Venho em 3D Camera Tracker Vou selecionar um ponto aqui Fora mais ou menos Create Solid Aí eu venho Aperto a tecla S no teclado de novo E aqui eu posso deixar bem grande Deixar bem grande mesmo Cobriu tudo Agora eu vou desabilitar Com o Layer selecionado Aperto a tecla G no teclado E aí eu vou criar aqui só em volta um Vou clicar mais Fazer mais um aqui Dois Beleza Aí o que a gente vai fazer agora Habilita Vem lá no Effects in Presets E digita Saber Ele criou aqui Só que dessa vez ao invés da gente usar o Neon Eu vou usar o Nebula Esqueci de mudar de novo Screen Beleza E Customize Core Layer Mask É agora ele ficou ali em volta E bom Vamos ver como está ficando Certo Ele criou ali o Key Em volta ali do Freezer E ele vai aparecer exatamente aqui Nesse momento que ele começa a piscar Bom Vamos fazer isso Aqui ele termina A gente vê que a cabeça ali termina de piscar E quando tudo começa a piscar aqui O Key vai aparecer Então a gente vem aqui Seleciona Aperta a tecla T no teclado Cria o Keyframe Clicando no reloginho Vou arrastar aqui para frente Um frame E aqui onde está o meu cursor mesmo Eu venho em 100 E aperto o 0 Que ele vai criar outro Aí ele vai começar A piscar A piscar não Ele vai começar A rolar o Key ali Bom Basicamente é isso Tem várias possibilidades aqui Que você pode fazer Então você fica livre Aqui para mexer Em todos esses Parâmetros que tem aqui Se você mudar Lembra que a gente tinha colocado O número 2 ali na cabeça dele E começou a correr O Neon Você pode colocar 3, 4, 5 E ele vai cada vez mais rápido Bom galera Por hoje a gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like aí Aproveita e se inscreve Se você gosta desse tipo de conteúdo E eu te vejo no próximo vídeo Valeu E eu te vejo no próximo vídeo E eu te vejo no próximo vídeo E eu te vejo no próximo vídeo Obrigado.